Música 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 Pessoal, todos os corners Tá alta! Boa! Boa! Boa, guarda alto. Boa, vai pra cima. Boa. Boa, chipe, chuta, chipe. Boa. Boa. Boa, chuta, 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 chuta. Boa! Boa! Por dentro, chuta! Chuta! Vai, vai, chuta! Vai, 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 continua! Vai! Vai, vai, chuta! Chuta, chuta, chuta! Vai, vai pra cima! Alta, guarda alta! Boa, vai pra cima, pra cima! Pra cima, Andreu! Pra cima! Guarda alta! Boa! 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 Boa!